Ei ae meninas e meninos do meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não me conheceu só o gêmeo estou trazendo mais uma gameplay de Ark survival Evolved galera hoje estamos de Ouro, Trimidro, Tedes, mano é um nome muito estranho que nome que a gente poderia dar ele velho eu não sei galera se vocês quiserem mais gameplay com esse Ouro, Minha, Minha, que eu não sei quem botou o nome desse bicho aí que com certeza tava com raiva de alguma coisa então se vocês quiserem dar um nome para ele não sei dá um nome para ele que quando eu gravar com ele mais uma vez eu vou estar trazendo ele com esse nome que vocês deixar eu vou escolher um de vocês aí e vou falar o nome de quem escolheu ele para você que não for inscrito no canal for novo caiu de paraquedas aqui já deixa seu like aí se inscreve no canal para fortalecer a gente e vamos dar início a nossa game play será que é o que que nos espera aqui hoje galera opa caraca velho tá lagando muito velho mano eu não entendo isso o fps tá quase 50 velho tá em 50 velho e lagando ele tá galera galera não me deu um golpe velho e isso aqui velho Eita, pega Mano, o que é aquilo ali, velho? Oxe Que mulher louca, velho Corre, corre, corre Mano, aquela bicha é muito feia, velho E ela tava vindo atrás de mim, galera Olha, ela tá indo embora, tá indo embora Porra, eu queria pegar ela, velho Olha, olha, olha como é que ela fica, velho Pula loucuna, velho Vem cá, vem cá Eita, pega, mano Nossa, ela solta aquele poder de dar borboleta lá, velho Olha o outro bicho feio Caraca, mano Ih, ela mesmo ficou presa no negócio dela, ó Eita, pega, ela matou um bichinho ali Quem só tá sem poder comigo? Não, não vê, não Ai, mano, ferrou pra mim caraca vem vai 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 sai 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 velho consegui fugir dela mano com esse poder dela aí para mim atacar ela vai ser muito difícil velho chegou que você não luta feito um homem a porque ela é mulher a mano pegou o gol consegui passar rápido velho então eu acho que deu algum pobre em mim aqui em mim ela está lá em cima já cara que ela corre rápido não deixa ela sair viva não galera vamos quebrar ela aí e pera calma aí que eu não sou nenhum bobinho e aí tá pega essa faculdade que você fala já tranquei minha brother ou outro aqui mano bota ele para brigar com ela cadê vem aqui eita agora tem dragão da rocha e e e aí eu não bate nele isso aí caraca maluco dragão da rocha também mano todo mundo quer me quebrar hoje olha isso velho aí eu dei esse deserto caraca velho sai fora e aí eu vou correr de você eu sou pequeno mas eu sou forte eu vou conseguir eu vou conseguir e aí e aí corre 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 será que consigo jogar ele dentro daquele negócio lá velho e aí 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 o que é maluco corre 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 bg e o que está ali também embaixo vai caraca de um domingo eita piga Caraca, velho Socorro, meu Deus do céu Precisa de um bicho mais forte que ele pra quebrar ele Um ginho, um rex Alguém aparece que, meu Deus do céu Ai, 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 toma Consegui Ah, não, consegui não Agora eu consegui Agora eu consegui Isso, garoto Cara, aquela feiosa Agora não tenho nada medo de você Eu não tenho mais medo de você Acho que eu não ia conseguir Esse poder assim, eu não falo Não funciona comigo mais não Sou muito rápido Opa O dela Toma Eita, pega Mano, essa bicha é muito forte, maluco Como é que uma mulher se não sei que ser tão forte Estando com um dinossauro e ficando vivo ainda Consegui Consegui Maluco, consegui matar ela, velho Caraca, galera Consegui matar ela, velho Uou, toma Isso, velho Eu sou muito forte Tem uma titanoboa agora Eu tenho medo de nada, velho Matei um dragão da rocha Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, tem medo Tem medo de tão boa Tem medo de senão boa Tem medo de senão boa Calma, calma Calma o que, rapá Calma o que, rapá Calma o que Que me cobra não Toma aí, ó Toma aí, ó Tá pensando o que, rapá Haaa É, mas ela conseguiu Me dar bastante dano, galera Já deixaram o like aí, galera Deixa o like no vídeo Pra fortalecer aí E Toma, gafanel Toma Haaa Errou o bot Errou o bot Acertou o bot Morreu Caraca, velho Mano, esse deserto Me dá medo, velho Por isso que eu fiquei muito tempo Sem gravar nele Pô, o que 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 ali Tem um bicho ali É um rex Mudido Parece que é um halo É um halo É um halo E ele tá com medo De alguma coisa Ele tá correndo rapidão Assim Ó, uma supialzinha Galera Que foi nosso amiguinho Na série do Da ilha misteriosa Olha aquelas borboletas, galera Que que é que eu acho que eu vou poder Ih, é elas Ih, é elas Ih, é elas mesmo Tá, pega Pegou mesmo, velho Outro ETs daquele lá Venha C-VT, feios Venha Venha C-VT Venha C-VT Ah, toma, toma 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 Ele é forte, galera Ele aguenta porrada Não, não aguenta não Só foi impressão minha mesmo Vamos achar outro bicho forte aqui Pra gente brigar Que não seja borboleta Porque eu não tenho Boas acordações Borboleta Não Olha, tem um Então eu não gosto de brigar Tanta rápido Mano, que que bicho era aquele ali, velho Eu não consegui entender nada Não conheço aquele bicho Hum Olha o outro dele É o outro dele mesmo Tipo, ele tem praticamente a mesma animação Que o Uta, né O barulho dele e tal Parece muito fruta E essas mariposas E essa lagada monstra que deu agora Misericórdia Deu até medo Galera, tô um pouco sumido do canal Mas logo logo os vídeos vão voltar normalmente Viu, pode ter certeza Que 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 é isso aí, maluco? É o Wolverine, é? Olha isso, galera Parece um O Fênix O Uta, pega, mano Ajuda que eu não tava Ajuda aí Ajuda aí, pô Ajuda aí O bicho quer me bater aí, ó Isso Calma aí, rapaz Ih, tão brincando lá Vai isso aí, vai Treta doida Pô, já morreu já Ah, isso aí foi moleza, mano Ah, sua gentavis Também Que que você quer, rapaz Eita Que lagada monstra Deu que eu vim parar Vem, sua gentavis Ah, tom, tom E caiu O avião caiu aqui E tá, pega Também daquele dragão ali, galera Vixe, malia Tá vindo, tá vindo, tá vindo Meu Deus do céu Mas esse vídeo já tá grande demais, galera Eu vou terminar por aqui Ai, meu Deus do céu Corre do dragão, gigante Até a próxima É nóis E fui Ai, corre, 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 corre Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau